E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e seja bem-vindos a mais um vídeo de House Flipper. Bom, bora continuar aqui nossa aventura de ser um construtor. Então já bora trabalhar aqui. Dois e meios. Show de bola. Ah, por que que tá ali reiniciar? Porque eu tinha começado a gravar, eu tinha começado a jogar sem gravar, então peço desculpas. Bora lá, então reiniciamos aqui, bora lá. Bom, o quarto eu sei que... Aqui tem alguma coisa quebrada. Não é aqui. Aqui. Acho que eu já vou arrumar esse cara aqui. Aí. Ué. Ah, esse aqui tá de lado. Ah, não encaixou até o final, ó. Beleza. Show. Agora o outro tá pra cá aqui, ó. Pô, sabe que jogar esse jogo aqui, ele é até desestressante. É gostosinho jogar ele, a música é calma. Não tem nada muito complexo. É divertido até. Aê. Pronto. Pronto. É, agora o quarto seria esse... Na verdade é esse quarto aqui que a gente vai quebrar essa parede aqui, ó. Ah, tá. Olha só. Tem um negócio vermelho aqui. Então a gente vai quebrar do lado. Então, já vou começar a quebrar, né? Deixa eu só fechar a porta pra não fazer sujeira pra lá. Bom, vou quebrar aqui embaixo primeiro. Vamos ver se isso aqui funciona física. Essas paredes vão cair. Enquanto tá caindo alguma coisa ali, ó. Ó, tá funcionando. Com licença. Opa. Fiquei do lado de fora. Aqui já quebrou, então aqui. Pronto. Agora deveria tá caindo, né? Uou. Aí sim. Deixa eu quebrar aqui no canto aqui. Boa. Muito bom, ó. Ih, já limpamos tudo, já. Bom, agora vamos construir... Não, vender o berço ali. Próxima atividade. Vender o berço. Agora construir parede. Pa... Padieiras. O que que é padieiras? Pad... Ah, é um negócio de teto. Tá. Construir parede. Peraí que eu vi um paradinho aqui que tem que sair. Bom. Agora eu tenho que construir a parede. Isso mesmo. Agora, parede tem que ser aqui. É isso? Ó lá, no cantinho... Lá no minimapa, no verde, tá vendo? Que eu vou andando e vai andando um quadradinho junto. Eu tenho que colocar ele aqui no verde. Pronto. E ali na... Na... No canto direito ali tem lá, ó. Paredes construídas, duas de 15. Beleza. Colocar... Objetos. Pô, mas não vai precisar pintar, não? Vocês não vão pedir pra pintar, não? Sério? Então tá. Cama de solteiro. Vamos lá. Cama de solteiro. Vem aqui. Cama... De sol... De sol... De sol... Ah, mas tem que ver o nome que ela quer. Grille. Cama de solteiro Grille. Será que é só escrever só? Grille. Cama de solteiro Grille. Bom... De uma menina, né? Colocar assim. Travesseiro. Acho que tava bonito esse aqui, né? Vamos assim mesmo. Aí... Eita. É... Não ficou legal aqui não, hein? A gente vai ter que mexer nesse... Nesse quarto. Pera aí. Vamos colocar aqui. Ah... Em você. Eu vou... Colocá-lo aqui. Você, cadeirinha. Vou colocar aqui. Ó... Não, aqui ó. Vai ficar bonitinho aqui. Não fica. Ah, fica. Pronto. Ah, não. Vou colocar aqui no canto. Beleza. A gente coloca aqui agora, ó. Vou colocar aqui. Na parede. Ah, fica legal sim. Ficou bacana, ficou bacana. Isso aqui a gente coloca aqui. Pronto. Pra ela ter espaço. Ae. Ficou tão ruim assim, não. Show de bola. Todas as... As tarefas concluídas. As tarefas concluídas. Então... Agora, mais um cliente satisfeito. Então, só concluir agora. Dezesseis mil. Dezesseis mil. Muito bom esse dinheiro, hein? Ae. Eu tenho pontos de habilidades disponíveis. Vamos ver aqui. O que que a gente tem? De requisitos de pedido menos dois. Possibilidade de negociar os preços. Pegar essa habilidade aqui. Aqui, ó. Pedreiro. Aqui, ó. A parede construída é pintada imediatamente. Era esse aqui que eu queria, ó. Tá. Então... É... Não, é lá no tablet mesmo. Não, é no tablet, sim. Compradores. Habilidade, loja, compradores. Ah, no computador, eu acho. Peraí. Aqui, ó. Pesquisador. A gente podia comprar uma casa de 164 mil. A gente pode comprar... Pô, a gente poderia comprar, cara. Não. Aqui já... Aqui já é muito Morumbi da vida. Dá não. Aqui é muito Lago Sul. Lago Norte. Comprar essa... Comprar essa daqui. Olha, tá bem... Tá bem... Sujinha essa, hein. Casa não muito grande. Com terreno. Para reforma é totalmente equipada. 137 mil. Caramba. 857 metros quadrados. Bicho. Essa aqui... Terreno é grandão, hein. Vou comprar essa casa. Nossa primeira casa. Você comprou nova casa. Quer mudar pra ela agora? Beleza. Não. Eu quero ficar aqui no escritório. Beleza. Aí, aqui... Ah, não. Peraí. Tá, mas como é que eu vou lá pra outra casa? Ah, por aqui, ó. Adquiridos, vendidos. Eu quero ir pra ela. Ir pra casa. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma... Já começar com alguma coisa nela. Na esquerda, você pode ver o retrato dos compradores. De tempo em tempo, eles comentarão suas ações. Preste atenção especialmente no que estão no topo. Quanto mais alto, mais eles serão dispostos a pagar por essa casa. Ah, então é assim que começa a vender casa. Tá. Então... Hum... Tá. Já vou começar aqui. Não sei se a gente vai conseguir reformar ela. Mas já vou dar uma geral nela aqui. É... Tá muito suja, né? É, eu sei. Acho que tem sujeira lá de dentro. Aqui tem. Bom, primeiro a gente dá uma geral aqui do lado de fora. Aqui tem também? Não, acho que só tem do lado de fora aqui. Aqui. Aqui a janela suja. Opa, ficou alguma coisa aqui. Aqui. Bom, do lado de fora tá perfeito. Opa. Que aramba, tem um negócio aqui, esse arbusto. Agora vamos ver como é que tá a casa por dentro. Já vamos tirar o... Sujeira. Muito bom. A casa muito limpa. É, isso aí galera. Vamos... Isso aqui não precisa arrumar. Aqui. Colocar no lugar. Vamos dar uma geral aqui. Quero ver quem é que vai comprar. Quem é que vai comprar. Beleza. Aqui tem o que que eu tenho que colocar aqui? Um... Aquecedor. Vamos ver se a gente tem dinheiro pra comprar um aquecedor. Aquecedor a gente já comprou. 177. A gente tem dinheiro sim. Vamos comprar agora. E já... Vamos colocar... E instalar. Beleza. Bom, aqui já tá... É, zerada eu não vou dizer, né? Tem espelho pra vender? Será? Deixa eu ver. Espelho. Espelho. Tem esse. Ah, ali dizia onde era. Outros. Vamos lá ver todos os modelos de espelho. 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 Pô, tem os espelhos bonitos aqui. Vou pegar esse aqui mesmo. Comprar agora. Deixa eu colocar ele aqui. E vou vender esse daqui. Aí. Se bem que esse aqui ficou grande aqui, né? Ah, vai ficar assim mesmo. Hum... Deixa eu limpar a janela. Muito bom. Espelho bonito. O que que eu tenho uma máquina de lavar aqui? Tá. Tem que... Vamos continuar aqui na casa. O que que eu tenho pra cá? Nossa, velho. Que zona. Isso aqui tinha que estar na pia. Tá. Fecha a porta aí. Vamos dar uma... Geral disso aqui. Aqui não tem nada. Aqui. O que que eu tenho aqui? Ah, nem em cima no teto. Pô, ficou uma sujeira do lado de fora, ó. Boa. Bom, aqui... Putz, isso aqui teria que dar uma pintada, né? Tá. Ah, será que eu consigo colocar um em cima do outro? Não, né? Consigo? Ah, isso é uma dificuldade aqui desse jogo, hein? Você já tinha percebido. Olha, você não consegue colocar em cima. Não consegue colocar ali também, ó. Tá. Tá, isso aí pode deixar aí. Pronto. Tá, tem alguma coisa pra arrumar aqui. Ah, é o aquecedor. Aquecedor. Aí. Instalar. Pô, seria bom se eu tivesse tirado, né? A... A cama. Aí ficaria bem... Ó, beleza. Eu tenho sujeira por aqui também. Aqui. Aqui eu tenho em algum lugar sujeira. Vou limpar a janela. Vou limpar a janela. Boa. Ahn... É, ficou... Aqui é uma cozinha... É, um quarto de sala isso aqui. Vou colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui aqui. Esse aqui aqui... Esse aqui aqui... Esse aqui... Acho que assim tá bom, né? Acho que assim tá bom, né? Aqui não tem muito o que mudar. Se eu pintar... Se eu pintar a casa... Também não. Acho que eu vou pintar esse aqui. Então, bora lá pintar de que mesmo? De verde? Hum... Ahn... Tintas. Pô, uma corzinha... Beige, aço, cinza, branco... Acho que eu vou pintar de um amarelo... Amarelo amanhecer. Precisa de dois aqui. Pintar. Então... Bora lá pintar. Pintar. Ahn... Ficou muito ruim não, vai? Vamos ver aqui ó... De pintura... Duas paredes ao mesmo tempo. Vamos ver se vai funcionar isso aqui, né? Duas paredes ao mesmo tempo. Duas paredes ao mesmo tempo. Cadê? Mas não tinha que pintar duas ao mesmo tempo, não? Ó, aqui tem duas. Ah, você tem que selecionar as duas que você quer. Peraí, vamos testar de novo. Ah, você tem que ficar passando o mouse em cima. Pô, ficou bom. Agora é só que eu vi uma sujeira aqui, ó. Ah, tem coisa suja aqui, ó. Ah, eu não terminei de pintar aqui também, não, ó. Tô ficando bom nesse negócio aqui. Esse armário não ficou bom aqui, hein. Pronto. Esse armário definitivamente não ficou bom ali. Tá aqui, tudo pintado, né? Não, não tá não, tá não, tá não. Acabei de lembrar ali, ó. Aqui na janela. Pronto. Aqui. Pintou. Certinho. Aqui também. Também. Aqui foi. E aqui também. Muito bom. Então, agora é só vender esse aqui. Esse tapete aqui também tá feião aqui, né. Bom, aí também a gente não pode fazer milagre. Eu acho que só vou trocar essa cama aqui, porque a cama... A cama tá... A cama tá pedindo pra ser trocada. Deixa eu aproveitar... Deixa eu aproveitar... Ah... Passar isso aqui pra cá. Não, não vai dar. Pronto. Comprar uma cama agora. Cama tá em móveis. Móveis, 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 móveis. Camas. Uma cama de solteiro. Bem baratinha, hein. Pô, não tem uma baratinha aqui? Tem... Tem... Vou pegar... Pô, vou pegar essa daqui, ó. Cama de solteira, mal. Barata... Não, 600. Essa daqui... Não, tem que ser uma barata, né, velho. Vou pegar essa aqui mesmo. Putz, olha o tamanho da cama, ó. Aqui. Oi, coube direitinho. O cara vai dormir aquecidinho, ó. Aqui tá bom esses dois. Pronto. Ficou bom isso aqui. Acho que vou pintar essa cozinha aqui também. Vai tá me dando... Nervoso ver essa cozinha assim. Então, peraí. Cozinha eu vou pintar de branco. Não. Parede. Tinta. Gelo. Tinta. 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 Se inscreva no canal. Putz, não acredito. Acabou ali, ó. No finalzinho. Não, mas não vou deixar assim, não. Não, vou... Putz, é sacanagem, velho. 63. Ó, eu paguei 63. Vamos ver por quanto eu vou vender isso aí. Aqui. Faltou aqui. Faltou aqui. Aqui foi tudo, ó. Foi. Vou limpar a janela aqui. Boa. Bom, 63. Vamos ver por quanto que eu vou vender. 45. É. Tá bom. Agora, deixa eu só ver se tem como comprar porta. Parede. Deixa eu ver aqui. Escrever aqui porta. Portas e janelas. Tá. Porta. Ah, lógico que tem portas aqui, né? Porta. Porta. Pô, mas aí eu teria que trocar a porta, né? Como é que troca a porta? Não, vou mexer nisso, não. Pô, a casa já tá com outro... Olha aí. Tá bonita. Aí, ó. Tá agradável. Tirando essas ferramentas aí. A luz funciona? Aí, funciona perfeitamente. Tá. Deixa eu só ver se isso aqui tem conserto. Que isso aqui eu não gostei, não. Isso aqui tá muito verde. Isso aqui tem que ser branco. Pera aí, que aí também... Piso. Azulejos para piso. Painéis. Não. Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Eu quero branco este. Será que você quer te colocar aqui? Não, não é assim que coloca isso, não. Então, tá. Deixa eu só ver aqui. Parede. Azulejos para parede. Retangular branco. Será que é esse aqui? Ah, mas esse aqui é parede, pô. Não, eu não vou tentar colocar aqui com vocês, não. Eu vou... Cara, eu vou trocar esse box aqui também que tá me... Esse box aqui eu vou vender. Não, tá muito feio esse box. Não, pera aí. Também, né? Banheiro. Eu vi que tem banheiro aqui. Ah, não é caro, não. 463. Instalaremos. Como é que eu instalo isso aqui? Ah, tá. Ah, tá. Aqui deve ser. Não. Aqui. Beleza. Beleza. Beleza, show. E aí, o parafuso. Eita. Caramba, que legal, velho. Ficou bem detalhado isso aqui, hein? Deve ser aqui embaixo, ó. Caramba, olha isso. Agora sim, gostei de ver isso aqui. Pô, ficou bem legal isso aqui. Pô, ficou bem legal isso aqui. Tá. É... Esse aqui é novo e esse aqui é novo. Não, não vou trocar esses aqui, não. Deixa eu só ver. Cara, será que eu não consigo pintar mesmo a parede? Deixa eu ver. Parede, painéis, tintas, painéis, tintas, painéis. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, esse aqui. Cara, deixa eu só ver esse aqui. Eu vou colocar um aqui, ó. Só pra gente ver qual é que é isso aqui. Tá, aí eu... Pego. Ó. Colocar as orelhas e painéis ainda não está disponível. Ah! Ah, então tá. Então, beleza. Eu vou tomar cuidado com essa aí, que isso aqui vende as coisas. Tenho que comprar de novo. Ah, não. Então, beleza. Então é isso mesmo. Aí, ficou bem bacana essa casa. Tá bom, mais ou menos. Mas foi feita com carinho. Então, eu vou vender ela. Deixa eu ver quanto aqui tu vão me oferecer. A casa foi comprada por 137. Área do terreno. Número de quartos. Seu orçamento atual é... O trabalho... O tempo de trabalho nessa casa foi de 28 minutos. Putz, fiquei tudo isso. Bom. Valor da casa, 137. 137. 137. Olha, 160. 163. 163. Opa. Peraí. Peraí, 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 peraí. Ah, não. É só vender, então? Peraí. Recusar oferta. Aceitar oferta. Ah, tem o shift enter. Pô, você podia arredondar pra 165. Não. Tá, me dá mais... 2 mil aí. É isso? E aí, tem que dar... Shift enter de novo. Sua oferta é muito baixa. Negociação 2. Para mim é aceitável. Tá. Eu não sei o que eu fiz, mas... Tá, como eu já... Negociei... Ah, tá bom, vai. A gente tá treinando aqui, nas próximas eu... Eu melhoro. Então a gente teve um lucro de 28 mil. Ó, o que você achou do seu primeiro leilão? Se você quiser checar alguns detalhes dos compradores nesse período, eu salvei suas anotações sobre eles no tablet. Ah... Então eu teria que ter visto no tablet. Deixa eu ver aqui. Compradores. Cadê esse cara aqui? Ele não gosta. Precisa de uma sala separada. Inspetor. Principal é pagar o mínimo possível. Tá. Gosto... Ah... Não, beleza. Esse aqui nas próximas a gente tem que ficar olhando aqui, é isso? 3 quartos. Ah, eu vou conseguir vender para esses caras, né? Beleza. Bom... Estamos com 191 mil. Dá para a gente comprar mais uma casa ou dá para a gente... É... Pô, esse negócio aqui está me irritando. Toda vez que eu venho, que cai. Eu vou ter que vender isso aqui e comprar um novo. Então... Beleza. Compramos nossa primeira casa e... E já vendemos ela. Reformamos e já vendemos. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por terem assistido. Fiquem com Deus e fui! Bom, acho que eu preciso colocar um negócio aqui, né? Ó, já vem sujeira lá fora também. Acho que eu tenho que limpar lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti